O áudio está cortando aqui, eu não sei o que veio. Aí agora, salários, premiações atrasadas, o salário não está atrasado. Temos algumas premiações atrasadas do ano passado e aí os jogadores desse novo elenco não estão aqui, então não existe reclamação quanto a isso. Por isso, a situação política do clube é muito difícil, as interferências internas para qualquer coisa que se decida, são nove conselheiros e isso, se colocar qualquer nove pessoas numa sala de aula ou qualquer coisa, vai ter divergências de pensamentos. O que não pode acontecer, e isso está acontecendo, é que no término de um mandato do presidente Marcelo, em vez de ele se juntar a nós nessa situação difícil, os áudios são de um minuto só, eu não sei qual parte que eu parei. Resumindo, nós estamos de cabeça quente, o time está de cabeça quente, a gente precisa de moral e confiança. Uma declaração dessa do presidente, mentirosa, ela vem no momento para ajudar ou para atrapalhar. que vocês, torcedores, façam essa reflexão. O Marcelo, sabendo da sua saída, ele sai agora em dezembro, ele permanece no Goiás ou ele vai viver a vida dele na clínica do esporte? O que vai acontecer com uma nova presidência, com uma nova chapa? Isso não importa. O que vai acontecer com o Goiás? Então, ele deveria, como presidente ainda, no mandato dele, falar coisas positivas, nos ajudar. É essa a grande questão que eu levanto aqui. Por que ele está dando essas declarações agora, sendo que nós temos dois meses ainda? Temos que juntar os cacos, não nos responsabilizar. Imagina eu, Rafael, muita gente me considera ídolo, eu sou respeitado por muitos, eu sou respeitado pela imprensa, sou respeitado pelos outros atletas, por todo mundo, e eu dou uma declaração simplesmente isentando. Eu, de culpa, eu sou centroavante, a bola não chega para mim. Ah, eu estou no Goiás, mas o Goiás foi rebaixado porque o presidente fez isso. Ah, eu estou no time, no pior time da história, porque os caras contrataram 20 jogadores que não jogam nem série B. Só que eu vou ficar dando declaração desse tipo, pra quê? Eu, pelo contrário, eu estou sendo o escudo de todo mundo, eu postei, eu estou sendo esquartejado, eu estou tomando facada nas costas o tempo inteiro, mas eu estou tomando facadas e tudo mais nas costas pra blindar todo o grupo, pra gente ainda ter cabeça pra trabalhar. Os mais jovens precisam muito disso, e o nosso elenco é um elenco muito jovem, e então eu tenho que usar, única, apenas, a minha moral, eu uso pra isso. Eu não uso pra mudar treinador, eu não uso pra mudar nada do clube, nada. Eu nunca falei uma vírgula pra mudar o clube, eu uso a minha influência pra não deixar as coisas erradas acontecerem e não deixar que o grupo de jogadores esteja enfraquecido, porque nós, sendo ruim ou bom, é o grupo que o Goiás tem. E nessa situação que nós temos que sair dessa zona do rebaixamento, nós temos que permanecer na Série A.